Olá pessoal, tudo bem? Lendo e Richa aqui da 5W English e hoje nós queremos falar sobre três coisas que você nunca deve prometer, nem no seu marketing e nem para os seus alunos que já estão matriculados com você. Qual que seria a primeira, Richa? Olha, a primeira promessa que você nunca deve fazer é de que o seu aluno vai ficar fluente em poucos meses. Tem pessoas que são tentadas a dizer isso porque acham que isso vai facilitar o aluno a querer estudar com eles. Mas, na verdade, isso é um tiro no pé. É, além disso é uma mentira, né? Porque ninguém fica fluente em poucos meses, né? Pensa no seu caso, mas você como teacher, quanto tempo levou para você se considerar fluente? E você sabe que não dá para botar uma data na fluência porque cada pessoa tem o seu ritmo, né? Exatamente, vai depender da dedicação do aluno, vai depender um pouco também de uma certa facilidade que algumas pessoas têm com línguas, né? Até do método que você está utilizando, da própria sua capacidade como teacher, né? Então, são vários fatores aí. Não é preto no pranto. Não dá para você medir quando que alguém vai ser fluente. Então, é melhor você não fazer esse tipo de promessa. Até porque hoje, no próprio mercado de idiomas, quem faz esse tipo de promessa já é meio mal visto, assim, né? Porque as pessoas não caem mais nessa. Eles já sabem que não é assim que se aprende. É, parece que é só uma isca, né? Para tentar atrair alunos e não porque realmente você tem como prometer isso para o aluno. Exatamente. E se alguém cair, né? Se alguém acreditar nessa falsa promessa e vir a se matricular, vai ser frustrado muito rápido, né? É, como diz aquela frase, a mentira tem pernas curtas, né? Logo, a pessoa vai perceber que não, não é bem assim, não é tão fácil assim quanto me falaram, né? E qual que seria uma outra promessa que a gente não deve fazer hoje? Outra coisa que você não deve prometer para o seu aluno é que ele vai aprender a falar como um ativo. Afinal, ele não é um ativo. Exatamente. Ele não foi, não cresceu falando o idioma desde pequeno. Exatamente. Quando você já internalizou um código linguístico verbal, como nós já temos o português, agora você sempre vai aprender inglês como segundo idioma. Você pode até enfatizar alguma pronúncia, por exemplo, no método da 5W, a gente enfatiza a pronúncia americana. Mas a gente sempre traz dicas da pronúncia britânica quando for conveniente, quando for útil para a lição, né? Mas você não pode prometer para o aluno que ele vai falar como um americano nativo. E a gente já viu anúncios por aí, né, Richard? Sim. A gente prometendo, olha, você em breve vai estar falando como um galã de Hollywood, né? Eu já vi anúncios assim. Você vai falar como nativo em poucos meses e tal. E não existe isso. Não prometa para o aluno. Diga o seu inglês, vai ser sempre o inglês de um brasileiro que aprendeu a falar como segunda língua. Porque você vai trazer sempre um pouquinho desse sotaque brasileiro. Você nunca vai ter um sotaque perfeito. Assim como um italiano não tem um sotaque perfeito. Um alemão não tem um sotaque perfeito quando aprende inglês. E isso não tem problema nenhum, né, Richard? Exatamente. E está tudo bem também. Não tem problema você não falar como nativo. Você ainda vai estar comunicando de forma excelente. Você vai estar fazendo seus contatos, conhecendo pessoas novas, podendo viajar, podendo até ensinar inglês, né, como um negócio. E não tem problema a pessoa não falar como nativo. É, e cá entre nós, né, às vezes é até um charme, né? Quando a gente vê alguém falando português com um sotaquezinho, tipo, ah, que legal, né? A pessoa não é brasileira. Isso acontece lá fora também. As pessoas pensam, ah, que bacana, né? Tem um sotaque, às vezes as pessoas acham bonito um sotaque diferente. Então desencana com isso aí, né? É, exato. E também desencana para os seus alunos. Exatamente. Quando eles vierem para você e dizem, ah, eu quero falar como nativo. Fala assim, olha, vamos melhorar a nossa pronúncia. Vamos melhorar o TH, que é difícil. O que mais que seria complicado? O R, né? O R é um som difícil. Letras como o P e o T, que em português a gente fala mais suave. Em inglês tem aquela pegada, né? Aquele sopro antes. Então, você até pode treinar para falar assim. Você pode falar bem parecido com o nativo, mas você nunca vai falar igual ao nativo. E qual é a outra coisa que a gente nunca deve prometer hoje? Nunca prometa que basta vir às aulas e o seu aluno vai aprender. Às vezes o teacher é tentado a fazer isso também, porque ele não quer dar trabalho para o aluno. Ele sabe que talvez aquele aluno não vai querer se dedicar tanto. E aí acaba que você minimiza a necessidade do aluno de estudar, né? Tem aluno que tem aquela fantasia assim, né? Eu me matriculei no inglês e agora é só esperar. É igual plantar uma semente, né? A gente joga a aguinha e a árvore vai crescer, né? Eu me matriculei no inglês e agora é só esperar os meus dois anos aí. Para eu completar o meu curso. É, e daí eu estou falando, né? Então, não entra nisso junto com o aluno, né? Fala para ele, olha, tem a sua parte, né? Eu estava falando para o Richard hoje mais cedo que aprender inglês é igual um trilho de trem. Ele tem dois lados, né? Onde vai as duas rodas do trem ali, né? Para eu prosseguir. Um desses lados do trilho é o acompanhamento do teacher. É a presença em aula. É esse momento do teacher. Essa orientação que o teacher vai dar. É. E o segundo lado desse trilho, né? É o esforço do aluno durante a semana, fora da sala de aula. E na 5W a gente criou isso, né? Exato. Na 5W nós temos um caminho, né? Que o aluno pode seguir. A gente tem uma metodologia, além da metodologia que a gente oferece, a gente tem um método para o aluno estudar em casa. O sistema. O sistema que ele pode utilizar. Que são flashcards diários, que são as imersões que trabalham todo o vocabulário. E isso a gente indica para o aluno desde o início o que ele precisa fazer para ele poder seguir com esse trilho, né? Seguir rápido nesse trilho. Exatamente. Então, é uma coisa que a gente já deixa clara desde a hora da venda. Diz, olha, para aprender inglês aqui é assim, ó. Existe a parte do teacher e existe a sua parte. A gente garante o aprendizado se você fizer a sua parte. Porque é 5 words a day, né? 5 palavras por dia e imersões pelo menos 2 vezes por dia. Então, dá certo quando o aluno faz a parte dele, né? Sim, com certeza. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. A gente queria muito ouvir. Quais são as promessas absurdas que você já ouviu aí nesse mundo virtual? Ou no mundo de ensino de idiomas? A gente gostaria de ouvir de você também. É isso aí, então, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Bye, bye. Até mais.